Música 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 É só macetada Mal elemento sem futuro Vaqueiro perigoso Tô na minha raio Usa mais de dinheiro no bolso Se envolve sem medo Se joga no copo Vai ser macetada Ela ama o barulho É cupido Fipof, pof, pof Não percebi Me apaixonei na sua botada Na minha esota Bebê, é só macetada Resistei com o quinto mês Eu já tô gravada Nosso cadão rolando Até de uma anotada Não percebi Me apaixonei na sua botada Na minha esota Bebê, é só macetada Resistei com o quinto mês Eu já tô gravada Nosso cadão rolando Até de uma anotada É tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi É tufi, tufi, pofi, 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 pofi É o que? Tchau! Tu planta lá em casa Tu vai ver o pofi, pofi Tu planta lá em casa Tu vai ver o pofi, pofi Não percebi Me apaixonei na sua botada Na minha esota, bebê, é só macetada Resistei com o quinto mês Já tô gravada Nosso cadão rolando Até de uma anotada Mais opressão mundial, rapaz Mais opressão mundial, rogerinha, chama-la pra o chão Fuge do cavaco, o alagoano estourado Chegou na minha cama com uma rada e bandidona Mandei a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo? O replay, bicho! Não entendendo nada A malvada, o nascendo, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha, sabe? Chandou na bota, bota, botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei a pedra na frente Bota da louca que bota lá de pé Ela chandou na bota, bota, botadinha, saliente Chandou na bota, bota, botadinha, saliente E botei de ladinho, botei a pedra na frente E que botada louca que bota! Tchau! Oh, 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 oh! Chegou na minha cama com barra de bandidona E mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo? O replay, bicho! Não entendendo nada A malvada, o nascendo, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha, saliente Chandou na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei a pedra na frente E que botada louca que bota lá de pé Ela chandou na bota, bota, botadinha, saliente Chandou na bota, bota, botadinha, saliente E botei de ladinho, botei a pedra na frente E que botada louca que bota lá de pé Oh, oh, papai, mas isso é mil do Fizé Chamando a volta, tchau Everybody's going to party De tober a prazo mundial, papai Mas isso é mil do Fizé Virar pra balizar do sol e rantação pra Romney Tchau Puxo do capaco, o Alagoa estourado Mas hoje é dia de farra e a de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ser bagaceira Com o copo na mão, várias novinhas jogando rabetão Com o copo pra cima e o mundo já Everybody's going to party De tober a prazo mundial, papai Hoje vai ser o Gerardo, hoje vai ser o Gerardo Hoje é dia de farra e a de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ser bagaceira Com o copo na mão, várias novinhas jogando rabetão Com o copo pra cima, papai Hoje é dia de farra e a de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ser bagaceira Com o copo na mão, várias novinhas jogando rabetão Com o copo pra cima e o rumo no chão Everybody's going to party at the room Hoje vai ser o Gerardo, hoje vai ser o Gerardo Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Everybody's going to party at the room Hoje vai ser o Gerardo, hoje vai ser o Gerardo Com o copo na mão, várias novinhas jogando rabetão Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Caractero dosres ý Fugiu, aí papai re Vem Fugiu, cadê? Fugiu do capaco, o alagoão estomado E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava E chamar as amiguinha que gostar da cachorrada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar E chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Cê conheceu de volta a dona na rabada, essa malvada Cê conheceu de volta a dona na rabada, essa malvada Cê conheceu de volta a dona na rabada, essa malvada Cê conheceu de volta a dona na rabada, essa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá E bora, essa malvada, ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada, vai se pá E desce para essa malvada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava E chamar as amiguinha que gostar da cachorrada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava E chamar as amiguinha que gostar Cê conheceu de volta a dona na rabada, essa malvada Cê conheceu de volta a dona na rabada, essa... Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá E bora, essa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá E bora, essa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá E bora, essa malvada Subiu! Tchau! E por que na Rolland eu vou passar a roupa? Opa! Opa! Os Javiú dos Vizinhos Os R.C.D.s Fugindo da volta E de rolando a minha meiota só pra aliviar Cortando o xiri a sua capa de deserte Chupei no grau, ela ficou impressionada E porque na roleta eu vou passar a roupa Cortando o xiri a sua capa de deserte Cortando o xiri a sua capa de deserte É tudo nessa boca É tudo nessa boca Razão vai, papai Basta a pressão aí Chama na bota Basta em sapiúdo, pisei Oh, oh, oh Fuge do cavaco O alagoando estourado Hoje tem ra voada, pode chamar as amigas Bicho, cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca e pina a bunda, vai Hoje tem ra voada, pode chamar as amigas Bicho, cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca assim, ó Então dá tapa, tapa, tapa na bodinha E então dá tapa, ai papai Dói, não sabia, não dói Dói, não sabia, não dói Dói, não sabia, não dói Sapinha não dói, sapinha não dói André Teclés é o nome da fera papai Tamo junto e bem chorado Lucas Plasti Hoje tem revoada pode chamar as amigas Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca e pina a bunda e quer Hoje tem revoada pode chamar as amigas Cola comigo que tu vai perder a linha Ela fica louca e pina a bunda e quer tapinha Ela fica louca assim ó vai Então dá tapa, tapa, tapa na bundinha Então dá tapa vai papai Pai Sapinha não dói, sapinha não dói Sapinha não dói, sapinha não dói Sapinha não dói, sapinha não dói Mais opressão aí E a cama de sal do chão Fazer sempre o nome ser Chama na bota papai Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela joga pro Kevin, doida, quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em fu Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela joga pro Kevin, doida, quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclete E eu pensando em ai papai Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babalô Pedrinho, C10 e divulgações é o nome da fera E eu trabalho e solto o som e vou dançar pra Robney Eu já chego o papai, mas isso é piúdo fizer Chamado a bota, tchau Que curiosa, tu quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa, eu avalio a sua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa, senhor E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Defende, defende, quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Defende, defende, quem tá me perguntando 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 Fica, DJ Guga Fuge do capaco, o alagoano estourado Defende, defende, quem tá me perguntando E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa, eu avalia a sua bunda Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem jantar porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa, senhor E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Defende, defende, papai E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Defende, defende, quem tá me perguntando? Ô Michel, o rei do céu tá de novo, Alina, paraíba, tamo junto, bichurado Maredão Sérgio Tepe, Maredão Glauber, tamo junto, bichurado, papai Mais uma pressão, Maldirão, chamando a bota, papai Rd7, C10, Black C10, Lundi, C10 Ela me enlouquece com o senhor rebolando Mas já me ilumina em romance, desapegado Ela vai me usar e eu já tô ciente desse game Ela supera, já entrou na minha bim Você sabe bem, nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir É entrar na sua mente, só não pende compromisso Vida, c10, C10, você sabe bem É o game, nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir É entrar na sua mente, só não pende compromisso Vota, vota, vai, vai Lui, meu, meu rebolzinho, não esquece minha boquinha Faz dois as que sua mente Não, eu, meu, meu ribolzinho, não esquece minha boquinha Faz dois as que sua mente Vai rebolando, vai beber Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas já me iludindo em romance Desapegado, ela vai me usar E eu já tô consciente desse game Ela supera, já entrou na minha mente Vai, vai, vai Vai, vai Vai cantando, eu tô tomando um aqui, vai Vai, vai Vai rebolar Vai rebolar É a pegada mais segura do Brasil, papai Aumento do som até o palo aí, viu Vai, vai Vai Ela joga beijo, faz carão De quatro e quatro, que tesão Vai com calma no meu coração Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vai pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro e quatro, que tesão Vai com calma no meu coração Quando viajei no tempo, quando vi meu celular Tava com papo de bucento Tentei de ligar, me conectar Não sei mais qual o inteiro que eu invento Daqui a pouco cheio em casa Se a gente não tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Dá um beijo na tia, que mil é cem por cento Viajei com ela, fuma do balão Me sinto em outra dimensão Coisa linda Não machuca o meu coração Cara do crime, seu malvadão Vapo, vapo na direção Vucu, vucu no civicão Subiu Viajei com ela, fuma do balão Me sinto em outra dimensão Coisa linda Não machuca papai Cara do crime Vapo, vapo na direção Vucu, vucu no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Do tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Do tempero dela tem pimenta Quando vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passou De repente imagino tudo dentro Tudo dentro tá loucura Tu deve ser a cura Por uma feliz sofrimento Tu nem teve escura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó precisa Mó princesa, mó pressão Só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma meu coração Então viagem é de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vá pro malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma meu coração Quando viajei no tempo Quando veio o celular tava com papo de buceta Tentei de ligar, me conectar Nessei meu carro inteiro que eu invento Da capoxinha em casa Quando a gente tiver fria tudo deixa com esquento Vou passar a tua casa Ei, que maluco foi tudo Viajei com ela fumando um balão Me sentei outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Cara do clima e sou malvadão Vapo, vapo na direção Pucou vulco no sinficão Viajei com ela fumando um balão Me sentei outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Cara do clima e sou malvadão Vapo, vapo Vapo, vapo no sinficão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo mundo comenta Do tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo mundo comenta Do tempero dela tem pimenta Vapo, vapo no sinficão Chama na bota, papai Mas isso é a biú do piseiro Tchau! 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 Amém 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 Amém